Música As imagens de um acidente que aconteceu aqui no Jardim Auremi 3 Circularam as redes sociais e chamaram a atenção nessa última quarta-feira Mas o impressionante é que antes desta colisão Aconteceu uma tentativa de homicídio Nós estamos aqui exatamente no local onde tudo aconteceu Se trata da Avenida I no Jardim Auremi 3 Era por volta das 18h30 Quando chegou exatamente nesse ponto Essa pessoa então foi abordada por dois motociclistas Que vieram naquela direção Ao chegar nesse local O garupa dessa motocicleta desceu E efetuou vários disparos de arma de fogo Contra essa vítima Que conseguiu fugir dessa primeira abordagem Ele subiu aqui na calçada E correu desesperadamente nessa direção A gente observa que é bem movimentado Por conta do comércio local Ele desceu nesse trecho Mas infelizmente quando chegou naquele cruzamento Ali mais embaixo No desespero Acabou atravessando a rua E nesse momento foi atingido por um carro Mas os criminosos que tentaram tirar a vida Desse homem não pararam só por aqui Eles desceram na contramão em busca dele E assistiram ao acidente Somente depois disso Eles fugiram do local As câmeras de segurança Que flagraram toda essa movimentação Pertencem àquela loja A população que presenciou essa situação Ficou amedrontada A gente fica assustado Mas a gente tem que acostumar Que quem mora em capital A gente não sabe o que aconteceu Que é um bairro de pessoas muito boas Famílias, juventude, idosos Está precisando de mais segurança Nossa polícia tem atuado muito bem Mas está faltando mais uma coisinha Deste outro ângulo Dá para entender ainda melhor Como tudo aconteceu O encontro da vítima Com os dois ocupantes da motocicleta Aconteceu onde está estacionado Aquele primeiro carro de cor prata Rapidamente a vítima conseguiu fugir dos disparos Descendo pela calçada E a motocicleta desceu na contramão Nesse ponto ele atravessou rapidamente a rua Foi atingido Aqui no local ainda há marcas de sangue Onde a vítima ficou caída Ele chegou a ser socorrido Levado ao hospital Mas acabou não resistindo A gravidade dos ferimentos De acordo com a polícia militar Além dos ferimentos causados Pela colisão com o carro Ele também recebeu dois disparos de arma de fogo Um na região do braço E outro na perna A vítima foi identificada como Marcos Elson A polícia militar e a guarda metropolitana de Palmas Estiveram no local O homem chegou a ser socorrido Ainda com vida pelo SAMU E levado ao hospital Os suspeitos que estavam na moto Não foram localizados A Delegacia de Homicídios e Proteção A pessoa da capital Investiga o caso A respiração O homem Música 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 Legenda Adriana Zanotto